Quem me tocou, quem me tocou, alguém me tocou, senti que uma força saía de mim. Quem me tocou, fui eu, a mulher que sofria, nada não me valia, doze anos a fio, arrastei meu penar. Fui eu, pela dor consumida, a mulher excluída, da alegria, da vida, pela lei, pela fé. Quem me tocou, quem me tocou, alguém me tocou, senti que uma força saía de mim. Quem me tocou, fui eu, que gastei o que tinha, e melhor a não vinha, do afã meu ouvindo, a esperança voltou. Quem me tocou, quem me tocou, alguém me tocou, senti que uma força saía de mim. Saía de mim, quem me tocou, fui eu, a mulher que procuras, do meu mal tive cura, o final da amargura, do meu corpo provém. Fui eu, fui eu, que fui eu, que fui me aproximando, por detrás me curvando, coração me apertando, tua vez se toquei. Ó filha minha, ó filha minha, ó filha minha, ó filha minha, você me tocou, senti que uma força saía de mim. Sua fé, seu amor, vá em paz. 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 Vá em paz.